Oi. Ong, oen, 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 oen. Hippie nazo vari ni dyakai Faroewak tênh miên-angkastit vô aap duai-bộk-bột. E aí, que foi a vida que fez um dia que foi a vida. Foi um dia que foi a vida que fez um dia que foi a vida. Eles foram fechados, não foram fechados. E aí, que foi a vida que foi, que foi um dia que foi um dia. A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? Tua chia minh cã mô-mei nhất croc rãi, tư nha pra mật dâng na côn đaoi. Nó để côn c sole nha đi trừ hải của dN d headcғng thai đaai. Trong nét ta được liên dạ tơi quá t Есть Cous, họ đang mở nha trestrial ai lồng cross Steviehi, nhưng là họ đã A gente tem que se enfiar e cuidar de uma pessoa que quer ter uma pesquisa. E a gente tem que fazer uma pesquisa que ele não precisa, mas não é muito importante. Você tem que fazer uma pesquisa, mas não é muito importante. Você tem que fazer uma pesquisa mais uns dois. Você tem que fazer uma pesquisa mais um pouco, com a portar do lado de um dos bônjoso e com o braço. Então é um bom e um bom e um bom. Quando os anos a gente se apresentou a portar do lado de um bom e um bom e um bom. No Brasil foi um bom e um bom e um bom e um bom e um bom. Agora eleva o que eleva o bom e um 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 bom. Não precisamos. Mas estamos no dia a dia, não é só que não se desculpe. Não é só quando o dia se desculpe, não é só que o dia se desculpe. E aí Eu acabei de fazer esse trabalho. A gente não levou bastante dinheiro lá nas pessoas. A gente não levou muito tempo, nem aqui, porque não havia feito dinheiro, eles e também estavam crescendo. Eu te amo. E aí A gente não sabe o que é que é que é o que é que é que é que é o que é que é que é. A CIDADE NO BRASIL 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 a tên nấy xam kip hiếp, pét rạp hiếp, nâng xúc xúc hẹn mừng côn. Cú bên trịa thả, nơi tam vên bân nì mùi ni muối, khám rãi chôn có tanh riêp trường bấn, nâng ca bân phòng đá, đòi chương bân nì mùi ni muối, miên phai chơ cựu mốc, nông, ong có, prạ cá, tam sạch thi, đòi muối chôm nay, pro kênh pera xong, xâm rạp ưu tư, đòi nẹ chai thàn tới, nâng muối chôm nay, chôn tơ á chá, nâng bây chì ca đăng côn đà lô họt nưới, nâng ca chui chặt chanh riêp trọng bị thị. Rí ai phạm bân, cư kết phơ bì xe lạc chịch, nhọt bài đồng nạp chôn, đào tốn, nâng ca chôm rác phô chì lầm ố, xâm rạp ưu tư đòi prea chô la mà nì chạch đầy, phạm bân nì, kê bẩn thái mùi thang mùi, mùi thang mùi, nâng rớ tam chôm nôn vên. Cú bên trịa thả, nâng vên ni mùi ni mùi, kê bì chôm nay thươi chôm hắn, thê chết, kò nâng miên xo lạc ca xâm rạp chìa phải chai đầm cò, kò sang vót cục cục vên phong đài. Bốn cạnh băng chung bánh, tụ bây chì miên kè, prát tạp bát khô phạch nì lơ bì thị càng khla khla tam nàm bón, rê ti â rám ni mùi ni mùi gọc bật mén, bánh tay sọ tè miên kô bầm đòn rù mùi đực nì tăng óc. Kì thươi lãng, nằm bây ủ tươi bánh chún mô hộp ả hà đò bê tù chún, chì nhít đại bàn chạy thảm tứ, kì ráng tì cà nơi ti tiết bánh xóm cua, ôi miên ả hà bò rì phố, tèm rà dịa bánh cò xó, đa sách xa lô hật thù bình ảnh nì, nâng xân xóm bánh xâm rạp khlôn án tư thường ngay mục phòng đài. Tạp bò tà bò rà sát kú prát tạp bạc đôi bà đầy khlác, nâng xo, nâng xo, nâng xo, nâng xo đều tươi dựng, nâng xo, nâng xo, nâng xo, Eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. Então, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. E aí Então, o que você pode fazer é que você pode fazer isso? Então, a gente tem que fazer isso. E aí Se inscreva no canal. Até a próxima. que todos os pensam que os seus pais são deixadas de να compreender os planetas. Pendidão, os paises que estão precisando de uma sociedade que eu quero saber sobre isso. Então é que todos os pais que eles precisarem ao mesmo carro do mundo, estão em comprei-lo para o que eles se assumem os pôs do mundo, para mais não serão grandmas. Nossamos a reunião no mundo para o trabalho, e, quem os seus amigos, ele, quem os nossos amigos não tem Libertas. O nosso país jáatives e ocupar o abrumado, onde nósろうemos o trabalho. Certo que, o nosso Raim Hanão, nosso que acabamos com os adultos em mãos Os nossos amigos já tornamos para cairmos para nós. O que é o que é o que é o que é? ... Seca daí sóc, seca daí chum ra em Croproca.